Na tarde de segunda-feira, dia 22, mais um acidente com percas materiais é registrado em Rolim de Moura. De acordo com as informações, o motociclista seguia pela avenida 25 de agosto sentido ao centro da cidade e acabou colidindo com o veículo que seguia pela rua Tocantins. A colisão aconteceu no cruzamento das vias. O motociclista teve várias correações, não se podendo afirmar se houve alguma lesão mais grave. Haja vista que no momento que nossa equipe de reportagem chegou ao local, o corpo de bombeiros já havia socorrido o condutor e conduzido até o hospital municipal. Quanto ao motorista do veículo, nada sofreu, tendo sido constatado algumas avarias no seu veículo. Supondo que seja apenas prejuízo material, a polícia militar esteve no local, mas não soube precisar quem estaria com a razão.